Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema agora é, esta pessoa vai pagar o que fez com você? Vamos descobrir, gente, se essa pessoa vai pagar por tudo que te fez? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa vai pagar tudo que te fez, toda a maldade, toda a crueldade. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Lembrando a vocês, peço que compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, venha fazer parte do nosso canal, tá? O canal não para de crescer, o canal está em total expansão, graças a vocês que fazem do nosso canal um sucesso. Lembrando a vocês também, se a tiragem não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá? Especialidade, amarração amorosa comprovada, tá, gente? Muita gente conseguindo êxito aí, gratidão total. Isso é muito importante. Quando você consegue seu objetivo e volta para falar que conseguiu, tá? Agradeço aí a Verônica de Salvador, Aline, de Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro. Valeu, Aline, gratidão. Vamos lá, gente. Se essa pessoa vai pagar por tudo que te fez, toda a maldade, toda a crueldade, pensa na pessoa aí e faça a sua escolha, ok? Vamos mentalizar aí essa pessoa aí. Canal Enigma do Oriente. Bom, os três montinhos estão feitos. Faça a sua escolha. Baralhinho roxo, baralhinho branco e o baralhinho azul, gente. Três opções aí. Escolha a opção que seja mais mais chamar a sua atenção, entre em sintonia, mentaliza bem a pessoa e faça a sua escolha. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Vou afastar a opção três, vou afastar a opção dois. Vamos na opção número um, se essa pessoa vai pagar por toda a maldade que fez a você. Vamos ver o que a espiritualidade tem para te dizer, gente. Mentaliza aí essa pessoa e vamos descobrir. Bom, vamos lá. Para você que fez essa escolha aqui da opção número um, se essa pessoa vai pagar por tudo que te fez, essa pessoa é uma pessoa que ela age com muita frieza, tá? É uma pessoa que só pensa nela. Por muito tempo, eu vejo que essa pessoa aí teve sim um sentimento por você, tá? Ela realmente teve, realmente gostou de você, porém, essa pessoa, ela tem um bloqueio de vidas passadas. Essa pessoa não vive uma boa situação, tá? Provavelmente houve uma traição aqui, essa pessoa pode ter distraído, eu vejo ela tendo em conta com outras pessoas. Essa pessoa realmente brincou com você, tá? É uma pessoa que não foi honesta e eu vejo essa pessoa passando sim por certas dificuldades, tá bom? É uma pessoa infantil, uma pessoa imatura, tá? E aqui fala o seguinte, essa pessoa tem algum tipo de karma com você, entendeu? Mas essa pessoa, sim, ela vai pagar. Por que que ela vai pagar? Porque eu vejo essa pessoa, ela querendo escolher demais, entendeu? E não foi totalmente sincera. Eu vejo uma pessoa com muita dúvida, tem uma pessoa, ela tem muitas opções, tá? E eu vejo sim, pela imaturidade dela, ela vai pagar sim pelo que ela fez com você. Por que que eu vejo isso? Porque ela vai colher tudo que plantou, entendeu? Se ela não foi honesta com você, não vão ser honestos com ela. Eu vejo ela realmente escolhendo, tá? O que foi plantado com você. Ela não foi uma pessoa sincera com você, foi uma pessoa desonesta, uma pessoa que colocou muitos obstáculos, tá? Nessa relação, seja qual for a relação, é uma pessoa que realmente é uma pessoa que foi manipulada, tá? Mas ela não é nenhuma criança, né? Ela fez errado com você e o universo vai cobrar. Tá bem claro aqui. Mas lembrando, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Em especialidade, amarração amorosa, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. E o nosso tema é se essa pessoa vai pagar por tudo que fez com você. Gente, vamos ver se essa pessoa vai pagar por tudo que fez com você? Aqui no Montinho, pode ter certeza que essa pessoa vai pagar por tudo. Eu vejo essa pessoa tomando prejuízo financeiro, eu vejo que o universo vai cobrar essa pessoa, eu vejo que essa pessoa aí é uma pessoa que no momento ela acha que está muito bem, acha que se deu bem, uma pessoa orgulhosa, acha que fez a coisa certa, tá? Mas eu vejo aqui que essa pessoa vai começar a cobrar, as coisas vão começar a fechar. O caminho dela está se fechando, por enquanto ela acha que realmente ela se deu bem, que nada vai acontecer, porém eu vejo aqui ela sendo cobrada, tá? Eu vejo a força espiritual atuando aqui e ela começando a ficar mais no racional, acordando para a vida, só que um pouco tarde, o caminho dela está se fechando totalmente, tá? Eu vejo bloqueios no caminho dela, eu vejo traições no caminho dela, tá? Até mesmo por pessoas da família dela, eu vejo aqui um corte na estabilidade dela, seja estabilidade financeira, estabilidade amorosa, qual for a situação dela, eu vejo ela tendo os cortes, eu vejo ela sendo cobrada, eu vejo ela tendo um bloqueio e perdas financeiras também no caminho dela, tá? Dependente da área que seja, eu vejo ela tomando perdas financeiras, tá bom? E também brigas em família, uma confusão da nada, a espiritualidade cobrando ela e cobrando da maneira mais forte que tem, né gente? Não se pode brincar com a espiritualidade, essa pessoa aqui que magoou você, que fez mal a você, ela vai ser cobrada, e não demora, a cobrança geralmente é rápida, tá bom pessoal? Mas se mesmo assim não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, o WhatsApp é 21997037548, fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, deixa no comentário aí a cidade que você está falando, o país, o estado, o seu nome, tá bom? É muito importante para o canal, e quem quiser que comece as lives no YouTube, deixa no comentário aí, eu quero, se houver pelo menos 50 comentários de pessoas pedindo live no YouTube, tá? Eu vou fazer live todos os dias aqui no YouTube, tá bom pessoal? Opção 3, se essa pessoa vai pagar porque ela fez com você, gente, mentaliza essa pessoa aí que brincou com você, que não foi honesta, vamos ver se ela vai pagar? Opção 3, hein? Olha, gente, aqui a espiritualidade vem dizendo que essa pessoa já está pagando, tá? É uma pessoa falsa, é uma pessoa que colocou bloqueios no caminho dela, é uma pessoa que o caminho dela está cheio de espinho, as entidades, os exus, os povos de rua já estão cobrando ela, essa pessoa está carregando o mundo nas costas, não está com pensamento bom, não sabe como agir, está com total imaturidade, tá? É uma pessoa que está sem clareza, está muito mal, não sabe o que está fazendo, já se encontra arrependida, ela fez alguma coisa relacionada a documentos aí pra te prejudicar, ou vai te mandar mensagem pra tentar acertar alguma coisa, veja uma possível separação, traição, se a pessoa te traiu, está sendo traída, vai ser, vai tomar prejuízos financeiros, essa pessoa realmente fechou totalmente o caminho dela, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa imatura, inconsequente, brincou com seus sentimentos, foi desonesta com você, tá? Pra muitos aqui foi um triângulo amoroso, onde essa pessoa terminou do nada e quis ficar como santa na história, mas eu vejo que essa pessoa já está tomando prejuízo financeiro aí, eu vejo alguma coisa relacionada à justiça acontecendo aqui, tá? E a justiça não demora, pessoal, eu vejo essa pessoa tomando, tomando prejuízo financeiro aí, porque foi uma pessoa muito imatura, muito inconsequente, ok? Esse foi o tema de hoje, eu sou Igor Silva, consultas particulares, WhatsApp é 2199-703-7548, fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, diga a cidade, o estado e o país que você está falando, se quiser que tenha live aqui no YouTube diária, é só falar, tá bom, gente? Vocês que mandam no canal, gratidão. e aí, e aí,